Neste vídeo eu vou te ensinar como você pode ganhar dinheiro com o canal Dark que gera valor e ainda poderá ser monetizado no programa de parcerias do YouTube para ganhar dinheiro com os anúncios do AdSense. Quando chega em dezembro, a maioria das pessoas já começam a fazer aqueles planos sempre com metas inalcançáveis e sempre querendo mais do que estão dispostas a fazer para conseguir alcançar essas metas. E talvez este seja o último vídeo que eu esteja gravando aqui antes do Natal e, portanto, eu vou trazer aqui uma mensagem para vocês que tem tudo a ver com este conteúdo e com o que eu falei aqui com essas metas inalcançáveis. Se você quer ganhar dinheiro no próximo ano, montar um canal de sucesso aqui no YouTube, pare de colocar o foco no dinheiro e comece a colocar o foco em gerar valor. A verdade, pessoal, é que quem fica correndo atrás de dinheiro acaba ficando mais pobre e aqueles que sabem gerar valor na vida das pessoas conseguem gerar muito mais prosperidade e sucesso para os seus negócios. Portanto, se você está querendo criar um canal de sucesso aqui no YouTube para ganhar dinheiro, aprenda a gerar valor no seu canal para que ele te traga um retorno satisfatório. É sobre esse tipo de canal que eu vou te ensinar aqui hoje e que esta mensagem que eu acabei de te passar aqui seja a essência desse seu canal. Beleza? Tudo isso eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo e vai ser muito legal para vocês entenderem aqui a regra de negócio desse canal. Antes de começar o vídeo, já desejo aqui para você um Feliz Natal. Quero agradecer aqui a todos vocês que sempre estão acompanhando, seja você inscrito ou não inscrito. Que Jesus te abençoe aí com o verdadeiro espírito natalino, te traga muita paz, muita saúde e muita prosperidade aí que você merece. Então, vamos agora aqui para o vídeo para te ensinar aqui esse canal Dark que gera valor e vai fazer com que você possa ganhar aí no próximo ano uma boa renda extra. Mas antes, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer aqui no YouTube. Beleza? Então, bora para cima. Vamos lá. Estou aqui no canal do Seja Uma Pessoa Melhor. Um canal no YouTube que sabe gerar valor. Esse canal, ele tem nada mais nada menos que 2.555.000 inscritos. E é um canal Dark, pois você não sabe quem é a pessoa que faz as gravações e ele grava com a sua própria voz. Dá uma olhada aqui na aba Sobre, a quantidade de visualizações que esse canal já teve. 110 milhões de visualizações. Aqui na aba Vídeos, você vai começar a ver como que é gerar valor. Dá uma olhada no conteúdo desse canal. Pare de fazer isso se não quiser estacionar na vida. Olha esse daqui, ó. Como ter mais empatia. Os 3 hábitos para aumentar a empatia. Se você olhar aqui, pessoal, todo o conteúdo desse canal está voltado para autoajuda. Está voltado para dicas de como ter uma vida melhor, de como você enriquecer. Olha aqui, pessoal, esse vídeo aqui, por exemplo. 5 atitudes para ser uma pessoa mais produtiva. Ou seja, um canal voltado para autoajuda e que tem a ver com diversos conteúdos que já existem, que já foram publicados. Então, deixa eu mostrar aqui agora para vocês uma coisa para que vocês entendam. Montar um canal que gera valor e que pode fazer com que você ganhe o dobro com monetizações. Como assim o dobro? Porque você não vai ganhar apenas com as monetizações padrões do YouTube. Você pode ganhar dinheiro fazendo vendas. Pessoal, esse tipo de canal que gera valor, eles ganham muito mais, mas é 10 vezes mais, gerando vendas do que com as próprias monetizações. Mas então, vamos pegar o que é menor nesse canal, que são as monetizações padrão do AdSense. Beleza? Então, vamos aqui no Social Blade, que eu vou mostrar para vocês quanto que esse canal, em média, pode estar ganhando. Aqui mostra que esse canal está ganhando entre 324 dólares a 5 mil dólares por mês. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, é um valor estimado que o Social Blade passa para nós termos uma noção de quanto que esse canal pode estar ganhando aí por mês. Sabemos que nem vai ser 324 e nem também 5.2 mil dólares. Vamos botar aqui uma média de 2 mil dólares. Tudo bem, pessoal? Vamos abaixar mais do que a metade, 2 mil dólares, que esse canal pode estar ganhando aqui. Então, vamos ver aqui, pessoal. Aqui no próprio Google, ele fornece para a gente quanto é que está valendo o dólar hoje. E o dólar está valendo hoje 5,72. Então, olha só. Tendo esse princípio, vamos colocar aqui 2 mil dólares, que é a média que aquele canal pode estar ganhando. E olha só quantos reais que aquele canal, Seja Uma Pessoa Melhor, está ganhando, em média, com as monetizações do AdSense. Mais do que 11 mil e 400 reais. Lembrando que o que ele ganha com vendas é muito mais do que ele ganha com essas monetizações. Portanto, agora, eu vou mostrar para você como que ele ganha com as vendas. Então, vamos voltar aqui para o canal do Seja Uma Pessoa Melhor. Eu quero mostrar aqui como que ele faz as vendas, como que ele faz os vídeos também. E isso tudo eu vou comentar aqui para vocês agora. Vamos pegar esse vídeo aqui, pessoal. Livros para iniciantes. Olha só a quantidade de livros que ele colocou aqui na capa. E ele coloca livros para quem está começando a ler. Agora, olha só. Dá uma olhada aqui. Esse vídeo aqui teve 108 mil visualizações. Aqui do lado, 448 mil, 252 mil. Ou seja, eu estou pegando um vídeo que nem foi dos maiores aí. Tá bom? Só para mostrar para vocês. Vamos abrir, então, aqui esse vídeo. E eu vou deixar aqui no mudo, pessoal, para fazer aqui os comentários para vocês. Então, o que ele faz? Ele pega uma plataforma, que são essas plataformas que simulam desenhos, uma mãozinha desenhando. Eu vou indicar aqui para vocês as melhores plataformas para que vocês também possam criar os vídeos de vocês dessa forma. Caso queiram, vocês também podem utilizar imagens do pexels.com, que tem diversas imagens em vídeos que são gratuitos, que vocês podem utilizar para ilustrar o conteúdo de vocês. E repare aqui que ele vai falando sobre esses livros que ele ilustrou aqui na capa do vídeo. Então, o que ele faz? Ele conta um pouco da história, ele vai gerando valor, ele vai ensinando de acordo com o conteúdo desses livros, e ele vai gerando nas pessoas a curiosidade de ter esse livro, de saber mais sobre a obra completa. E esse vídeo, por si só, pelo fato de gerar valor, já vai fazer com que as pessoas queiram consumir mais desse conteúdo. Então, o que ele faz? Aqui na descrição, pessoal, logo abaixo, ele indica, olha aqui, ó, Quem Mexeu no Meu Queijo é um daqueles livros, As Cinco Linguagens do Amor. E repare que, ao lado, ele coloca aqui o link desses livros onde você pode comprar. Acontece que se você clicar em um desses links, você vai para a página da Amazon. Então, olha aqui, aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, você consegue comprar ele por R$20,43. E se você vier aqui, ó, do lado e comprar esse livro que ele indicou, ele vai ganhar uma comissão sobre esse livro. Agora, você imagina o seguinte, voltando aqui no canal dele, quantas vendas você acha que ele fez com essa quantidade de visualizações aqui do canal de 108 mil visualizações? Pessoal, foi muita venda que ele conseguiu fazer, gerando muita comissão, o que fez com que ele conseguisse monetizar sem o AdSense do YouTube e conseguindo complementar essa renda que ele já ganha, que eu mostrei para vocês aí, que por mês, por baixo, ele está tirando aí mais de R$11 mil só com o AdSense. Fora as vendas que ele gera com cada vídeo do seu canal, que, como vocês podem ver, não são poucas, são muitas visualizações. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês, pessoal? Exatamente isso aqui, ó. Como que você pode criar esses vídeos com essas mãozinhas desenhando? Como que você consegue criar conteúdos dessa forma? Você não precisa ser desenhista, você não precisa saber nada dessa técnica de desenho. Apenas você dominar a plataforma, que é muito simples e intuitiva, e isso vai te ajudar a criar canais dessa forma. Independente de você queira trabalhar com nichos de vendas de livros, você também pode se afiliar à Amazon e vender outras coisas. Você pode criar um canal aqui no YouTube que não seja necessariamente para fazer essas vendas de autoajuda com livros. Você pode se afiliar a produtos lá na Amazon. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, então, voltando aqui para o site da Amazon, vocês podem ver que existem diversos livros, não apenas livros. Vocês vão ver que existe uma infinidade de produtos que vocês podem se afiliar para fazer vendas através do canal de vocês. Basta você criar o nicho do seu canal e se afiliar a esses produtos que têm a ver com esses nichos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês fazem para se afiliarem então aqui à Amazon para poder vender esses produtos. Como que vocês vão criar os links aí de produtos. Para isso, pessoal, vocês vão vir aqui em um outro site. Eu vou deixar aqui na descrição o link para ficar mais fácil para vocês. Mas é o associados.amazon.com.br. Para vocês se cadastrarem, basta vocês virem aqui em iniciar a sessão e clicar aqui embaixo em criar sua conta da Amazon. Então basta você vir aqui e criar a sua conta, preenchendo aí com seu nome, seu e-mail, sua senha. E pronto, você vai criar aí a sua conta da Amazon para você poder gerar os seus links de afiliados. No meu caso aqui eu já sou cadastrado. Eu vou me logar aqui para mostrar para vocês como criar os links então. Vamos lá. Pronto, pessoal. Já estou logado aqui no site da Amazon. E agora eu vou me afiliar a algum produto para que vocês possam ver como gerar esses links. Então basta você vir em qualquer produto. No caso aqui, vamos pegar esse aqui, Obter Link. Esse livro aqui que é muito legal, pai rico, pai pobre. Então o que ele vai fazer? Assim que você clica em Obter Link, é bem simples, pessoal. Olha só. Nessa parte aqui de texto e imagem, você pode colocar esse iframe aqui, esse código no seu blog ou no seu site. Mas se você clicar aqui em Só Texto e você clicar aqui embaixo, link abreviado, este link aqui é o link que você vai colocar na descrição dos seus vídeos para fazer a indicação do seu produto. Todo mundo que clicar nesse link e comprar esse produto por este link, você vai ganhar a sua comissão da Amazon pela venda deste produto. Entendeu? Então vou mostrar para vocês aquelas plataformas de desenho para que vocês possam criar aí esses vídeos mais dinâmicos aí com a mãozinha desenhando ou caso vocês queiram ilustrar o vídeo de vocês com imagens, eu indico o pexels.com. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que funciona essa plataforma. Esses sites mais profissionais utilizados para fazer esses vídeos com a mão desenhando é o doodle.com, que é exatamente esse que nós estamos aqui. Pode ter certeza que esse daqui é um dos mais recomendados para quem quer investir porque ele não é gratuito, pessoal. Se vier aqui em preços, prices, você vai ver que aí existem dois planos que tem o Pro, que é de R$ 6,95, e o plano Tim de R$ 8,95. Por meio desta plataforma, você vai conseguir fazer aqueles vídeos dinâmicos igual daquele canal que eu acabei de mostrar para vocês do Seja Uma Pessoa Melhor. Agora existe uma outra plataforma que você consegue um plano gratuito que é o Paltun. Exatamente esse aqui, pessoal. Olha só, o Paltun você consegue fazer aí também com a mão desenhando como você pode ver aqui. Você precisa se cadastrar aqui nesta plataforma, você vai confirmar lá o seu e-mail, você vai ter acesso, então, aos modelos gratuitos, aos templates que ele fornece aqui para você. Por exemplo, eu já estou logado aqui, você vai clicar aqui em modelos, e aqui ele vai te fornecer uma série de templates gratuitos e também alguns, esses que estão aqui pró, você não vai conseguir utilizar no plano gratuito porque, obviamente, ele é para os planos pagos. Mas aqui, por exemplo, existe esse aqui, está vendo? Existem alguns aqui, todos que não tiverem, pessoal, com o Pro, você consegue utilizar esses templates aí. Então, vamos pegar um aqui. Aqui embaixo tem um que mostra legal que ele fazendo uma apresentação com a mão desenhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pegar esse daqui. Olha como que é legal. Então, vamos lá. Como vocês puderam ver aqui na apresentação, é muito simples, pessoal. Não tem necessidade de eu fazer aqui um vídeo tutorial ensinando como mexer no Paltun, porque, senão, esse vídeo também ficaria muito longo. Para que esse vídeo não ficasse muito extenso, eu teria que fazer um vídeo exclusivo somente para ensinar aí um tutorial passo a passo de como fazer vídeos dinâmicos no Paltun. Porém, se vocês tiverem alguma dificuldade, eu sugiro que vocês acessem o Paltun, mexam na plataforma, tente criar lá os seus vídeos em cima dos templates. Eu tenho certeza que vocês vão se familiarizar rapidamente aí com as ferramentas do Paltun e não vai ter nenhuma dificuldade para criar os seus vídeos dinâmicos. Portanto, se você tiver alguma dúvida, volte aqui no vídeo e deixe na descrição, pedindo aí, então, que eu faça um vídeo tutorial ensinando como mexer no Paltun. Beleza? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender toda a regra de negócios desse tipo de canal Dark, que vai poder te ajudar aí a ganhar uma boa renda extra gerando valor na vida das pessoas e colocando as vendas no piloto automático. Mas como toda boa ideia só tem valor se a gente colocar em prática, não vamos mais perder tempo. Então basta criar aí o seu canal com essas dicas que eu passei aqui para você. Crie um nome muito criativo que tem a ver com o seu nicho. E lembre-se que o melhor momento para você começar o seu canal é hoje e não amanhã. Portanto, não perca mais tempo e lembre-se que a sua grande virada está aqui, na sua mentalidade e logo depois se tornando realidade com as suas ações, sempre gerando valor. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo e não esqueça de deixar também o seu like. Se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a crescer aqui no YouTube. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Feliz Natal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e... Fui!